Olá galera, pessoal curte o canal Dicas de Pescas hoje trago mais uma dica para vocês vou ensinar vocês como é que vocês podem utilizar o seu camarão deixando ele mais sedutor para aqueles dias mais difíceis para pescar bora para a vinheta bom galera, geralmente no mangue quando estamos pescando até mesmo nos costões por causa de muita pedra ou galhos de árvores mesmo e o camarão se tocar o fundo acaba prendendo a gente tem o costume de usar o offset mas às vezes nem sempre é eficaz então desenvolvemos uma técnica que a gente usa uma boia é onde a gente vai mostrar vou mostrar para vocês agora aqui como é que você faz uma montagem para deixar mais sedutor além disso outras montagens que você pode estar usando aí em locais onde não tenha muito enrosco onde prenda muito o seu camarão ok? então vamos lá bom, vocês conhecem já a boia paulistinha ela tem esse guiso ela irrita bem o predador e essa montagem aqui que eu fiz eu coloquei um split ring em cima ela tem esse chumbo onde é o direcional dela para ficar apoiada sempre para baixo assim nessa posição e eu coloquei outro split ring e mais um girador porque eu gosto de arremessar conforme eu arremesso ela vai que nem uma bala ela vai no lugar certo e não meia troncha então eu gosto mais dessa montagem assim o que eu faço? essa primeira montagem usando boia eu vou pegar mais ou menos aí uns 30, 40 centímetros 50 centímetros de fluorocarbono que é o ideal para roubá-lo até mesmo essa técnica também dá para se aplicar aí no tucunaré tá galera? o que eu faço? eu venho aqui no meu guiso na parte de baixo coloco o meu nó de preferência quem ainda não aprendeu a fazer nós aí é só dar uma olhada na playlist que eu tenho aí em vídeos você pode aprender vários tipos de nó aí tá? esse aqui eu gosto de usar muito que é o nó enforcado me ajuda bastante lubrifico e puxo tá vendo? simplesmente isso aqui ok? vou na minha caixa de pesca aí eu tenho duas opções eu posso colocar o camarão amarrado com o snap ou sem o snap tá? já tem uma distância legal se eu vejo que tem muita galhada galera eu pego e uso o anzol offset pra quem não conhece é esse aqui então eu posso arremessar lá dentro da galhada com a boia e não me preocupar com o enrosco tá? aí vai depender muito do tipo de anzol que você está usando é tipo de camarão que você está usando na hora do tamanho tá? esse aqui é um barrazano então é para um camarão menor vamos pegar um camarãozinho pequeno aqui deixa eu dar uma olhada nesse de 7 centímetros tá perfeito 7 centímetros aqui eu posso fazer assim tá? dou uma furadinha aqui em cima o camarão ó dou uma furadinha aqui em cima do camarão dou uma largadinha ok? pego passo a frente dele aqui ó por esse furo ok? já ameço onde vai sair ó legal já dá para me entrar por aqui ó pelo segundo gomo aqui ó tá vendo? já medi ó coloquei pela frente tá? dá para pegar legal aqui ó coloquei pela frente ou eu posso iscar pela lateral ou eu posso fisgar como eu gosto de fazer sempre que é colocando bem aqui no meio do camarão que eu acho que fica muito melhor sem problema nenhum de enrosco aí eu venho aqui ó atravesso o camarão no meio aqui assim e pronto ele já saiu lá onde eu queria ok tá? aí dou uma escondidinha aqui no no anzol ó beleza? ó aqui o que que eu faço aqui galera? dou uma ajeitada no camarão olha só fica bem apresentável certo? já está com o offset posso mandar no meio da galhada tá? vou amarrar aqui ó para vocês verem aqui ó aí eu posso usar direto tanto faz porque como tem um girador ali não tem problema para economizar também no snap e tal esse é um modo tá? aí eu amarro aqui coisa e tal faço meu nome de preferência e puxo ok? pronto aí eu tenho o que? ponho aqui na ponta coloco o meu snap com a linha principal que vem da carretilha ou do molinete faço o arremesso tá vendo aqui ó boia boia linha e o meu camarão tá? aqui para vocês aqui na primeira tela boia, linha e camarão arremesso ele vai certinho porque o o peso o contrapeso está tudo aqui o camarão vai cair à frente tá? e aí eu vou dando o toque aí eu vou irritando o peixe para sair da galhada e atacar o camarão tá? então ele sai da galhada e vem para atacar o camarão e aí não tem problema de enrosco porque eu estou mandando lá dentro e consigo tirar sem nenhum problema ok? aí se no caso é costão e essa altura aqui está boa para você você pega aí o anzol comum tá? pega aí o camarão pegar esse aqui estou usando aqui o 7 barra 0 para um camarão número 9 8 aqui ó 8 centímetros pego ele aqui isco no meio eu estou no costão aí eu não quero usar o offset porque não tem perigo de enrosco porque onde eu vou arremessar beirando as pedras e tal então não tem perigo de enroscar ali só embaixo que é o problema então eu pego aqui eu isco ele aqui bem no meio normal como se fosse um jig head né? venho trazendo venho trazendo até o meio tranquilo chegou no ponto que eu quero já viro ele aqui ok? simplesmente faço cortar aqui o meu o outro camarão né? que eu tinha feito com o anzol offset ok? deixo para lá porque esse aqui já fiz a minha minha dica e amarro esse aqui ok? aí aí no costão tem muita pedra no fundo mas eu sei que tem peixe ali embaixo pode bater um sargo pode bater um badejo pode bater uma garopa só que tem muito enrosco e eu não quero perder o peixe aqui amarrei pronto tá aí aí eu estou usando a boia novamente o chicote e o camarão com o anzol comum aqui ó pra vocês aqui ó boia flucarbono e o anzol comum pra uma pescaria onde eu vou arremessar perto das pedras e vou cutucando ali até o peixe se irritar e sair atrás do camarão ok? bom ah Rivaldo mas o barulho está incomodando o peixe né o peixe não quer sair está se incomodando com o barulho e coisa e tal bababá e realmente continua tendo problema de enrosco o que você faz? você os utiliza não vou fazer a montagem porque é a mesma coisa esse tipo de boia aqui galera ó tá essa minha está bem batida bem velhinha tá mas eu uso bastante também quando acontece esse tipo de coisa na pescaria tá é o mesmo sistema você pode amarrar aqui em cima tá colocar aqui um um split ring e aí você coloca teu snap direto aqui aí aqui embaixo você coloca outro split ring né e coloca um girador aqui eu fiz uma outra montagem mas é já antiga que antigamente eu arremessava com o molinete que é esse girador de 3 aqui ó tá então já está pronto aqui é só amarrar mais uma tira de linha aqui de de fluorocarbono nessa ponta final e fazer aquela montagem como eu mostrei pra vocês ir na do meio colocar o o snap com a vara aí você vai arremessar com ela meio que a ponta dá pra baixo ela dá tipo um pêndulo pra jogar até lá é pra fazer essa batida ela dá explosão mas na hora que eu estiver dando toque ela não faz o barulho do chocalho então só a borbulha vai imitar que tem algum peixe lá comendo e e ele é predador é a área dele e vai sair pra espantar esse peixe quando ele vai ver que não é peixe nenhum ele vai ver que é a tua isca artificial também funciona muito bem aí com camarões vivos tá galera se você por acaso não tiver esses dois sistemas aqui essa boinha aqui com o peso ou a paulistinha aí vem um outro detalhe você pode usar uma isca dessas aqui ó de preferência a popper ou de meia água pois elas dão a borbulha na água tá quando você dá o toque dá aquela borbulhada na água mas esses tipo treat bait e stick também são boas é só dar um toque a mais e aí você consegue fazer a mesma coisa é o mesmo sistema coloca o snap aqui no pitão dianteiro da isca e o último pitão traseiro você faz a amarração com uma linha de fluorocarbono de 40 a 50 cm e aí você utiliza o camarão ou o shed também depende é mesma coisa aí se por acaso ah o problema do chocalho beleza tem iscas que você pode ter na sua caixa de pesca que ela não tem o hater essa pecinha com o barulho aqui é só utilizar esse sem o hater tá ok também é muito fácil agora pra gente dar uma turbinada aí nos camarões onde não tem enrosco tá galera é eu gosto de fazer esse tipo de de sistema aqui tá é primeiro seria o offset né claro no modelo finesse que a gente chama onde o camarão vai descer mais devagar né você pode usar também o camarão só com só com anzol puro sem o jig head né e você coloca apenas um pezinho esse grãozinho de arroz aqui só pra dar só pra dar um efeito de descer tá eu vou cortar aqui é dessa daqui ó já tá pronto ok então eu tô aqui com a minha linha principal aí no caso é a linha principal tá é o seu fluo carbono que tá vindo na sua carretilha ou molinete aí você já está aqui atado com o camarão só que ele demora a descer aí o que você faz simplesmente coloca isso você solta o nó lá na frente do camarão e coloca um grãozinho de arroz esse esse chumbo bem levezinho pra o camarão descer bem manhoso mesmo descer tocar o fundo bem manhoso aí você vai ter uma grande sensibilidade tá é uma vara muito boa agora que eu indico aí as varas da jb custom roots ó aqui ó coloca um grãozinho de arroz aí esse arroz ele desce um pouquinho ó na linha como se fosse um carolina ringue ó ó ele vai bater lá no fundo e vai descer o camarão devagar e sobe de novo desce ao fundo desce ao fundo deixa eu tirar esse camarão aqui ó desce ao fundo aí você vem puxando a linha aí sobe de novo é um jeito de turbinar quando o peixe está muito manhoso ok é no mesmo sistema também você pode usar ali no de é o antirrosco no caso os anzolhos offset que aí você pode jogar dentro é de uma vegetação com pata de vaca né até pode ser até para atrair bastante galho que aí não vai enroscar você vai jogar lá para dentro vai bater o fundo tentar chamar o peixe aí é com antirrosco tá galera e finalmente é uma técnica também que eu gosto de usar bastante que é onde não existe enrosco mesmo né tipo pescaria é quase de praia e e a gente sabe que não vai ter muito enrosco né ou então tenta arriscar quando o peixe está batendo muito na ponta do rabo e ele não está atacando quer usar aqui o nosso famoso suporte hook tá eu pego gosto de pegar aqui no camarão e colocar ele aqui ó tá colocar na cabeça dele aqui deixa eu pegar um um snap aqui grande pra demonstrar pra vocês esse snap é grande mas é só pra demonstração tá aqui ó estamos com o camarão aqui a gente está com o camarão já engatado aí você está trabalhando o camarão e você sente a pancada e nada de fisgar nada de fisgar quer dizer o peixe está batendo no rabo do camarão logicamente se você não vai colocar o teu jig head um pouco maior pra perder a mobilidade do rabo que aí ele nem vem mais o peixe nem vai mais atrás o que você faz pega um suporte hook não influencia em nada tá galera coloca no snap ok e olha a diferença colocar bem aqui pra vocês verem ó eu estou esticando o o suporte hook notem parece que eu estou com dois anzões ok ó no rabo dele aqui quando você for fisgar teu peixe ó lá ele vai pegar no suporte hook tá vendo aqui não sei se vai dar pra pegar mas aqui ó fica bem né bem pra trás ok ó fica bem no rabinho do bem perto do rabo do do teu camarão e aí você vai estar turbinando e vai estar deixando de perder peixes aí galera bom essas são as dicas de hoje meus amigos espero que tenham gostado tenha ajudado alguém aí ok é um grande abraço a cada pescador aí tem mandado vários e-mails aí perguntas graças a Deus aí são vários tenho respondido a todos devagarinho nos comentários também tenho respondido bastante o pessoal aí tá aos pouquinhos eu vou chegando vou olhando vou fazendo também a minha mandando as minhas respostas pra vocês aí curtam aí se inscrevam deixa aquele like pra ajudar o canal ok e um forte abraço ah não esqueça também tá galera que eu tô pegando as fotos aí então manda o meu whatsapp pra colocar aí no quadro eu tô na pesca ok um grande abraço tchau tchau galera tchau